Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos encontrar agora aqui bastantes Silver Knights nesta área Vou tentar fazer um backstab, não consegui, não faz mal Ih, está morto! Peço perdão Aqui deste lado acho que a gente encontra o Mimic Ou então ela mais acima Exatamente Esta ato está trancada ou não? Não! Só se vocês verem aqui esta porta, tem aqui esta Parede falsa, não é? Vou tentar ser relativamente rápido Aqui deste lado vou encontrar uma caixa Uma delas é falsa, acho que é esta exatamente Já está E a outra vai ter um gear Uma delas vai ter gear Ou estão em as duas, tem as duas Está aqui o Dragon Tooth E... Eu não tenho um grande shield Isto é uma armadura relativamente boa para quem gosta de ser tanque Eu por acaso não gosto de ter uma mobilidade maior Por isso sei que eu não utilizo Por isso sei que eu não utilizo A outra é que está trancada, a outra porta É preciso eu dar a volta a isto tudo que é para conseguir desbloqueá-la Agora vamos então subir aqui as escadas, não é? Acho que já não dá para subir mais Estas duas caixas que vão estar aqui são mímicos Mais um, está, está Esta dá silver coins e a outra já não lembro o que é que dá Está aqui um silver knight a chatear-me Achei que havia espaços dele, já não sei onde ele está Ok Ok Gold coins Não pode ser aberto a deste lado Vocês aqui quando abrirem esta porta vão ter mais um silver knight Deixem-me só liberar do que está aqui a tentar subir-me O que é que vocês estão achados a sério? É uma coisa que eu também vos quero perguntar, não é? Estão a gostar, não estão a gostar O que é que vocês acham que poderia melhorar, não é? Deixem aí que eu gostaria mesmo de saber Vocês descendo aqui Vocês vão encontrar este knight Catarina Knight E vocês se livrarem Então este quarto, não é? Vocês acabam por... acabar por salvá-lo Só quero que ele se desvie da parede Já está Já está aqui o shortcut desbloqueado E está aqui uma caixa também, que eu já não me recordo o que é que tem De uma Titanic, excelente Agora já o desbloqueamos Agora quando a gente fará Firelink, ele está lá Cuidado com estes arqueiros, eles fazem bastante dano Já está Super simples e eficaz Eu por acaso tenho andado a treinar um bocado os backstabs e etc Ainda não está com aquele skill bem apurado Mas também não há problema As coisas é para se fazer devagar Aqui está um Demon Eu não vou matá-lo já Vou desbloquear esta porta Que é para ter outro shortcut Mais próximo da Bonfire Eu acho que ele estava bastante longe de me acertar Morre Se vocês abrirem aquelas duas caixas, vocês vão encontrar o Silver Knight 7 Já vos mostro Silver Knight Shield E agora É o Gear deles É pesado Mas é assim Bah, razoável Não é? É um Gear que é razoável Não é dos melhores para Para fazer tanque Não é dos melhores para estar-se a desviar Está ali no meio É uma questão de vocês quererem fazer cosplay ou não Eu não vou descer já Eu vou dar aqui a volta Vou desbloquear já O outro shortcut Que vem ali daquele lado Também vou já ter com o Blacksmith de Anor Londo Ele é o único que consegue trabalhar as solos dos bosses para criar armas Tendo os itens necessários Eu, por acaso, gostava de ter a Quillag Fury Sword mas não tenho nenhuma arma Que sirva para aqui, não é? Para este solo Ok, vou então desbloquear aqui o outro shortcut Não preciso de ter algum cuidado Não preciso de ter algum cuidado Estão aqui 3 Vimans Com armas Lightning Não está a correr nada bem Morre Aqui está o portão desbloqueado Aliás, até vou ao Outer Bonfire e a gente já se vê aqui deste lado Ok pessoal, já estou aqui de volta ao Blacksmith Vamos dar então continuação aqui Ao jogo, não é? Já desbloqueei a Quillag Fury Sword Neste tempo que vocês não viram Estou aqui agora à procura dela Está aqui Vou experimentar agora no boss a seguir Eu, como estou com mais do que 10 de humanidade Ela vai fazer um bocadinho mais de dano, não é? Aliás, vou poder aproveitar o dano máximo que ela oferece Não sei se será boa ideia ou não Só não convém a gente perder as solos todas Vou então dar aqui mais um shortcut, não é? Que é abrir o portão da entrada Isto tem havido bastantes problemas técnicos O jogo tem estado a parar bastante Não sei o que é que se passa Agora espero que isto corra um bocadinho melhor, não é? Só não posso é hesitar aqui Isto não devia estar a acontecer bocadinho Não sei mas Ok, agora vou dar de frosques lá para o boss Espero conseguir chegar lá sem levar muito dano Está quase, está quase Vou dar uma curada e entrar A técnica que eu costumo utilizar aqui é contar os pilares Vou passar o vir à frente 3 para lá, 3 para cá, sempre assim Estava quase Estava quase Fui guloso, este é que foi o meu problema Se eu não tivesse sido guloso, tinha passado à primeira E aí está pessoal, na segunda tentativa consegui vencê-lo Graças à Quillag, não é? Esta arma é espetacular Excelente para o DPS Excelente, excelente Excelente para o DPS Bom fa-ya Bom fa-ya Vão começar a fazer aqui um quintalzinho. Ok, pessoal. Estão prontos para ver o que é que se vai passar agora? Uma das melhores recompensas de sempre, hein? Olha para isto. Espetacular. Aquelas cortinas, pá. Aquelas cortinas são bem bonitas. Agora, se vocês entrarem nesta Covenant, vocês vão ganhar, possivelmente, o melhor anel do jogo, na minha opinião. Dá-vos estamina, equipment load, vida, dá tudo e mais alguma coisa. Lord Vessel. A gente vai precisar disso para desbloquear a próxima área. Falam mais uma vez, não é? Entrar na Covenant. E vão desbloquear, então, o Wing Protection. O Protection Ring. É isto. Não, não é isto. Right? Não, não. Deixem-me só ver. Só se eu estou a pensar no sítio errado. Exatamente. Não é aqui que a gente ganha. Também não faz mal. E é isso, pessoal. Vou deixar este vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Um abraço. E fiquem bem. Até ao próximo vídeo. E aí, vamos. É. Obrigado.